Dario de Camargo Meu coração é vagabundo, em matéria de amor Ele ama todo mundo, se envolve com qualquer uma, ele não se dá valor E eu só levando taca já virei cara de boi, me envolvendo com essas gatas, veja só como ficou Meu coração dilacerado, eu já comi um mau bocado, o pão com o diabo amassou Sofrendo por ela, morrendo sem amor Sofrendo por ela, morrendo sem amor Meu coração é vagabundo, em matéria de amor Ele ama todo mundo, se envolve com qualquer uma, ele não se dá valor Meu coração é vagabundo, em matéria de amor Ele ama todo mundo, se envolve com qualquer uma, ele não se dá valor E eu só levando taca já virei cara de boi, me envolvendo com essas gatas, veja só como ficou Meu coração dilacerado, eu já comi um mau bocado, o pão com o diabo amassou Sofrendo por ela, morrendo sem amor Sofrendo por ela, morrendo sem amor Dario de Camargo Eu não sou cachorro não Mas você pensa que eu sou Fui cachorro por um dia Quando te dei o meu amor Fui me arrastado aos seus pés Mas você não deu valor E fui embora com esse cara E eu fiquei com a minha dor E fui embora com esse cara E eu fiquei com a minha dor Agora vem você Implorando meu perdão Mas vou desistir novamente Olhando na sua cara Que eu não sou cachorro não Mas vou desistir novamente Olhando na sua cara Que eu não sou cachorro não Eu não sou cachorro não Mas você pensa que eu sou Fui cachorro não Fui cachorro por um dia Quando te dei o meu amor Foi me arrastado aos seus pés Mas você não deu valor E fui embora com esse cara E eu fiquei com a minha dor E fui embora com esse cara E eu fiquei com a minha dor Agora vem você Agora vem você Implorando meu perdão Mas vou desistir novamente Olhando na sua cara Que eu não sou cachorro não Mas vou desistir novamente Olhando na sua cara Que eu não sou cachorro não Dario de Camargo Dario de Camargo Ela era só minha Mas de repente Tudo acabou Hoje vivo sozinho Sofrendo Sem o seu amor Meu Deus do céu Viver sem ela Não estou acostumado Eu prefiro morrer Do que viver Sem ela do meu lado Nossos filhos reclamam Meu cachorro não late E o carro não quer pegar Mande ela voltar Meu Deus do céu Mande ela voltar Mande ela voltar Meu Deus do céu Mande ela voltar Ela era só minha Mas de repente Tudo acabou Mande ela voltar Hoje vivo sozinho Mande ela voltar 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 Meu Deus do céu Mande ela voltar Dario de Camargo Dario de Camargo Ela passou a noite Ela passou a noite comigo E deu seu amor Seu abrigo E agora Já está com outro Essa é a sua vida Eu gostei Eu gostei muito dela Confesso que estou com ciúmes Mas não é de ninguém É de quem quiser Garota de programa Eu quero seu amor De uma vez só para mim Apaixonado eu estou Garota de programa Quero casar com você Quem quiser Quem quiser pode falar Mas não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Quem quiser pode falar Eu tenho amor só para te dar Ela passou a noite comigo Me deu seu amor Seu abrigo E agora Já está com outro Essa é a sua vida Eu gostei muito dela Confesso que estou com ciúmes Mas não é de ninguém É de quem quiser Garota de programa Eu quero seu amor De uma vez só para mim Apaixonado eu estou Garota de programa Quero casar com você Quem quiser pode falar Mas não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Quem quiser pode falar Eu tenho amor só para te dar Eu tenho amor só para te dar Eu tenho amor só para te dar Darinho de Camargo Deus não deixou Eu te perder Colocou você de volta No meu caminho Só que dessa vez Foi para valer Foi para valer Novamente eu e você Outra vez eu não estou sozinho Hoje estou nos braços Dessa paixão Era tudo o que eu mais queria Ser feliz com você Ser feliz com você novamente E agora recebo de Deus Esse novo presente Era tudo o que eu mais queria Ser feliz com você novamente E agora recebo de Deus Esse novo presente Deus não deixou Eu te perder Colocou você de volta Colocou você de volta No meu caminho Só que dessa vez Foi para valer Novamente eu e você Outra vez eu não estou sozinho Hoje estou nos braços Dessa paixão Arriado os quatro pneus De alma e coração Era tudo o que eu mais queria Ser feliz com você novamente E agora recebo de Deus Esse novo presente Era tudo o que eu mais queria Ser feliz com você novamente E agora recebo de Deus Esse novo presente Canal Nostálgico Música com qualidade No Youtube Dario de Camargo De Camargo Nada Eu perdi você Por aí sozinho Sem os seus carinhos Sem o seu amor Não quero saber demais Amar ninguém Nesse mundo nada me convém Nada resta sem o seu calor Se você não voltar pra mim Meu mundo está perdido E o meu coração ferido No meu peito dilaceras nido Nada Mas me interessa Mas me interessa A vida não presta Eu perdi você Por aí sozinho Por aí sozinho Sem os seus carinhos Sem o seu amor Não quero saber demais Não quero saber demais Amar ninguém Nesse mundo nada me convém Nada resta sem o seu calor Se você não voltar pra mim Meu mundo está perdido E o meu coração ferido No meu peito dilaceras nido O meu coração ferido E o meu coração ferido Chegou batido Cuidado Dario de Camargo Minha casa era simples, mas eu era feliz Faltava tudo, não tinha nada, mas o amor não me faltava Hoje eu sou rico, tenho tudo, aviões e fazendas Mas o meu sorriso não demonstra que estou sofrendo De que vale tanto dinheiro, se não tenho um amor A mulher que eu tanto amava, por outro me deixou Foi embora e me deixou sofrendo com a minha dor Foi embora e me deixou sofrendo com a minha dor Hoje eu sou rico, tenho tudo Aviões e fazendas, mas o meu sorriso não demonstra que estou sofrendo De que vale tanto dinheiro, se não tenho um amor A mulher que eu tanto amava, por outro me deixou Foi embora e me deixou sofrendo com a minha dor Foi embora e me deixou sofrendo com a minha dor De que vale tanto dinheiro, se não tenho um amor A mulher que eu tanto amava, por outro me deixou Foi embora e me deixou sofrendo com a minha dor Foi embora e me deixou sofrendo com a minha dor Dario de Camargo Eu queria que você fosse só minha É por isso que vim aqui lhe buscar Se você quiser ser a minha esposa E farei a minha esposa E farei a rainha do meu lar Estou vindo de uma separação E a moça com quem me casei Era uma moça de família Me traiu e muito eu amei Garota do cabaré Garota do cabaré Venha comigo morar Pode pegar as suas coisas Deixa quem quiser falar Garota do cabaré Já não importa seu passado Quero que daqui pra frente Você fique do meu lado Estou vindo de uma separação E a moça com quem me casei Era uma moça de família Me traiu e muito eu amei Me traiu e muito eu amei Garota do cabaré Venha comigo morar Pode pegar as suas coisas Deixa quem quiser falar Garota do cabaré Já não importa seu passado Quero que daqui pra frente Você fique do meu lado Dario de Camargo Dario de Camargo Não diga adeus por favor Diga somente até logo Não mate a minha esperança De um dia ter você de volta Eu sei que entre nós Eu sei que entre nós acabou Você já não me ama E foi embora com outro Que finge que finge só que te ama Não me diz adeus Não me diz adeus Não me diz adeus Porque eu vou ficar Aqui a te esperar Não diga adeus por favor Diga somente até logo Não mate a minha esperança De um dia ter você de volta De um dia ter você de volta Eu sei que entre nós acabou Não me diz adeus Não me diz adeus Deixa eu sonhar Deixa eu sonhar Que um dia eu serei seu Não me diz adeus Não me diz adeus Não me diz adeus Diga até breve Porque eu vou ficar Aqui a te esperar Dario de Camargo Dica Margo Toda vez que eu abro a porta Do meu guarda-roupa Vejo a blusa amarela Que você deixou E junto dela ainda está Minha camisa Não dá Com as marcas de batom Da vez que me beijou Não dá Não dá Não dá Eu já vi Viver sem você Meu amor não dá Não dá Não dá Não dá Tentei de todas as maneiras Te arrancar do meu coração Não dá Não dá Não dá Não dá Encontrar alguém que me desse amor e assumisse o teu lugar Mas vi que eu estava errado, você mora no meu coração Voltei para nossa casa, foi a única solução Não dá, não dá Eu já vi viver sem você, meu amor não dá Não dá, não dá Eu já vi viver sem você, meu amor não dá Tentei de todas as maneiras, te arracar do meu coração Mas dei de cara com o fracasso e me encontrei na solidão Dei a volta pelo mundo procurando encontrar Alguém que me desse amor e assumisse o teu lugar Mas vi que eu estava errado, você mora no meu coração Voltei para nossa casa, foi a única solução Eu já vi viver sem você, meu amor não dá Não dá, não dá Eu já vi viver sem você, meu amor não dá Dario de Camargo Um amigo me falou que você chorou Quando o meu nome pra você falou Oh, quantas vezes eu pedi pra você ficar Mesmo assim partiu Não quis me escutar E agora chora, e agora chora Arrependida Aquele outro cara que te roubou de mim Te deixou ver da vida Agora chora Agora chora Arrependida Aquele outro cara que te roubou de mim Te deixou ver da vida Quantas vezes eu pedi pra você ficar Agora chora Mesmo assim partiu Mesmo assim partiu Mesmo assim partiu Não quis me escutar Agora chora Agora chora Agora chora Agora chora Arrependida Aquele outro cara que te roubou de mim Te deixou ver da vida Agora chora Agora chora Agora chora Agora chora Arrependida Aquele outro cara que te roubou de mim Te deixou ver da vida Agora chora Agora chora Arrependida Aquele outro cara que te roubou de mim Te deixou ver da vida Dario de Camargo Dario de Camargo Meu amigo, por favor Não fale o nome dela Perto de mim E agora o que ela me fez Eu acho que dessa vez Vai ser o meu fim Ela era a minha felicidade O amor que tanto queria E agora ela foi embora E em mim sofria Não fale o nome dela Não fale por favor Se você for meu amigo Respeita a minha dor Respeita a minha dor Não fale o nome dela Porque eu não quero chorar Ela é tudo pra mim Meu mundo vai acabar Meu amigo, por favor Não fale o nome dela Perto de mim E agora o que ela me fez Eu acho que dessa vez Vai ser o meu fim Ela era a minha felicidade O amor que tanto queria E agora ela me fez E agora ela foi embora E em mim sofria Não fale o nome dela Não fale por favor Se você for meu amigo Respeita a minha dor Não fale o nome dela Não fale o nome dela Porque eu não quero chorar Ela é tudo pra mim Meu mundo vai acabar Tariu de Camargo A carta que você deixou Pra mim em cima da mesa Eu li, eu já reli Confesso com muita tristeza Eu não sabia Que você comigo era infeliz Eu pensei que eu era tudo o que quis Pois você nunca me falou nada E de repente Você partiu, foi embora E o meu coração que chora Pois te amo demais A carta triste Eu tento esquecer Pelo amor que existe Que eu sinto por você Eu estou tão triste Porque eu te amo demais Mas se você não é feliz Siga o seu caminho em paz A carta que você deixou Pra mim em cima da mesa Eu li, eu já reli Eu li, eu já reli Confesso com muita tristeza Eu não sabia A carta triste A carta triste Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Mas se você não é feliz Siga o seu caminho em paz Siga o seu caminho em paz E aí